Portanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência suspende os trabalhos. A presidência suspende os trabalhos para entendimentos. Estão suspensos. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua sobrescrição. Esta reunião se destina a eleger o vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. Que dificuldade, hein? Cadê aqui? Registra-se a candidatura do deputado doutor Eli Grilo para vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. Presidência submeterá a candidatura à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º e 8º do artigo 9º do regimento interno. Será eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos ou, havendo em parte, o candidato mais idoso. As deputadas e os deputados deverão selecionar o candidato ou a opção branco, se assim o desejar. confirmar o voto e posicionar a digital no leitor, observando no painel se o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. em votação. Obrigado. Obrigado. Esse homem tem a indesegurança? Em serra-se a votação, o deputado doutor Eli Grilo recebeu três votos. não houve votos em branco. Procamo eleito para vice-presidente, o deputado Eli Grilo. Agradeço a confiança em mim depositada. Ai, Grilo. Agradeço a confiança em mim depositada. Passar a palavra primeiro. Está te julgando a fogueira. E, João, sabe quem vou ouvir isso agora? Ele só vai faltar o dito do Palmeiras, se for campeão mundial, e o Atlético de campeão brasileiro. Aí, você está sentindo o seu drama, não é? Vice, vice. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Agora, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. torna-se efeito o encerramento da reunião, considerando que declara empossado como vice-presidente o deputado Eli Grilo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Vai falar agora. Vai falar agora. Até a outra.